A gente sempre fala aqui no jornal sobre o desemprego na região, né? Os números comprovam que a situação continua complicada. Tem gente que até consegue uma recolocação de maneira rápida, mas a maioria, viu, tem adiado sonhos. Márcio já trabalhou na área de segurança patrimonial e está desempregado há cinco meses. O plano era atuar como palestrante, mas infelizmente o sonho de compartilhar experiências teve que ser adiado. Eu entrego meu currículo, algumas pessoas olham com um olhar um pouco diferente, talvez com medo do salário que você vai pedir, eu sei que hoje o Brasil não é o mesmo salário como era dois, três anos atrás. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 13 milhões de desempregados, pessoas que estão em busca de uma nova oportunidade, mas ela não aparece. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nos últimos 12 meses, 22.315 pessoas foram demitidas na cidade de Arassatuba. Já em Presidente Prudente, no mesmo período, foram 22.719. E em Rio Preto, 55.789 pessoas tiveram que interromper algum projeto por causa do desemprego. Para esta gerente de recursos humanos, o principal conselho nesse período é não ficar parado. Vou comunicar aos meus amigos, à minha rede de contato, eu vou participar de cafés, de eventos, para que eu mantenha uma rede de network onde as pessoas possam me ajudar, me indicar, me falar sobre empregos. E aí a gente vai com isso conseguindo o maior número de pessoas sabendo que eu preciso de uma vaga. Tem hora que desanima, mas a gente tem que continuar. O sol nasce para todos.